Música Labaric na lima lá no afuim consumo por pais Ia ter sane mais ou menos tucurrato o balun loro craik Labaric na lima composto russi mane rua no feto na entolu Lano tamba desconfia remo por pais Nebesira sosa russi negociante balun iadililaran O acontecimento, familia lori quedas labaric na lima ne Bacentro Saúde Formosa To iha neba na entolu medico sira decidi Halo quedas transferencia by emergencia hospital nasional Se dia 6 de agustus, usi emergencia simudu ni paciente Refrais usi ba a Centro Saúde Formosa Iha paciente, paciente ha na entolu Nega na rua ma feto Labaric kikuan hotu, na rua feto idamane Ida kikuan idam feto, idam fali tinan rua Ida kikuan idamane, idamane tina indahubalu Husi informasão nebema kolega sireetan katak paciente sireetan Katak paciente sireetan intoksi kesan Olano husi wengira sireemu popais Ida mirwana den husi popais Paciente sireetan mai ho kondisão geral Kondisão geral dia Sirem muta Wengira hane doutor nebema Husi emergencia nebema parte pediatrik Sirem muta Sirem muta Kondisão geral dia Kondisão geral dia